Música Seja bem-vindo a mais um Record Shopping. Hoje temos um convite especial para si que pretende diversificar a gastronomia cabo-verdiana. A melhor alternativa é, sem dúvida, restaurante chorasqueira Colombo. Venha comigo! Colombo, uma casa simples a servir bem. Principalmente grelhados, localizados na cidade da praia em Quebra Canela e na Vila da Somada. Peixe, carne e marisco grelhados têm papel de destaque no nosso menu. O nosso bar e restaurante são espaços inovadores, propícios também para eventos. Os irmãos Vicente, Hermínio e Silvio oferecem aos seus clientes o que melhor sabem fazer, assados na brasa. Para quem gosta de um bom churrasco, vale a pena comparecer nesse ambiente familiar, com rapidez, tempero e qualidade. Nesse amplo espaço são organizadas festas de casamento, batizados, aniversários, entre outros. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.